Líder político e terrivelmente evangélico Um fator de renovação e esperança com os evangélicos no mundo político do Brasil Presidente Lincoln lendo a Bíblia Pintura, em The Darkestark Esquitada ao Arnathan Grini Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse e envolvimento dos evangélicos na política brasileira. Muitos líderes religiosos têm se candidatado a cargos públicos e se empenhado em defender valores e princípios cristãos no cenário político. Defesa da família, da vida e da liberdade religiosa, luta contra a corrupção e a impunidade Essa participação ativa dos evangélicos na política é um sinal positivo de engajamento cívico e compromisso com o bem comum. Muitos líderes religiosos têm se destacado pela defesa da família, da vida e da liberdade religiosa, bem como pela luta contra a corrupção e a impunidade. Participação social democrática Além disso, muitos evangélicos têm trabalhado em parceria com outros grupos religiosos e sociais buscando soluções para os problemas enfrentados pelo país, como a pobreza, a violência e a exclusão social. Os evangélicos também têm contribuído para o fortalecimento da democracia, participando ativamente de eleições e manifestações pacíficas em defesa de causas importantes para o país. Compromisso dos evangélicos com a ética e a integridade na política Outro aspecto positivo é o compromisso dos evangélicos com a ética e a integridade na política. Muitos líderes religiosos têm se posicionado contra práticas políticas desonestas e têm buscado promover a transparência e a prestação de contas no uso dos recursos públicos, valores e princípios cristãos. É importante destacar que o engajamento político dos evangélicos não deve ser confundido com o movimento político partidário. Embora existam líderes e grupos que se identificam com um partido ou ideologia específica, a participação dos evangélicos na política é motivada principalmente pelo desejo de promover valores e princípios cristãos que são relevantes para toda a sociedade. Líderes religiosos envolvidos em ações concretas de transformação social Por fim, é importante destacar que a presença dos evangélicos na política brasileira tem sido um fator de renovação e esperança para muitas pessoas. A fé cristã tem inspirado muitos líderes religiosos a se envolverem em ações concretas de transformação social e a buscar soluções para os problemas enfrentados pelo país. Em resumo, a participação dos evangélicos na política brasileira pode ser vista como um sinal positivo de engajamento cívico, compromisso com valores éticos e sociais, e contribuição para o fortalecimento da democracia e da justiça social. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos e louvores, bênçãos para você!